Cleberson, estamos aqui na Secópia, antes de tudo, muito parabéns. A MTI e o Estado do Mato Grosso foram muito premiados. E eu queria ouvir de você algumas iniciativas que estão chamando a atenção no Mato Grosso. Uma delas, vocês têm um projeto de conectividade já avançado, a Oi foi a vencedora. Conta um pouquinho como é que funciona e em que pé está esse projeto. Primeiramente, obrigado. A gente fica muito feliz de Mato Grosso e a MTI está sendo reconhecida. Em relação a esse projeto em específico, isso foi fruto de uma convocação pública para a parceria estratégica que a gente fez. Foi todo um certame que a gente está usando da Lei 3.303, que a gente tinha o objetivo de poder levar serviços de conectividade para os 141 municípios do Estado de Mato Grosso. E nesse certame a vencedora foi a Oi, a gente assinou já o contrato de parceria. Estamos num momento agora de operacionalização, fazer as primeiras reuniões de kick-off, de estruturação, para que a gente possa já colocar isso no portfólio da MTI. Está disponível para todo o setor público poder contratar a MTI para levar essa conectividade. Então foi uma longa jornada, mas agora a gente superou todos os trâmites jurídicos e agora nós estamos aptos a entregar esse serviço para o setor público. O que você destacaria de diferença de modelo nesse desenho que vocês fizeram? Esse modelo, eu acho que a inovação dele veio de como a gente encarou a Lei 3.303. Que a gente, através da parceria, a empresa pública tem que agregar valor, só que a gente usa o braço privado para que a gente consiga entregar aquele serviço. E um ponto muito importante, o modelo que a gente gerar, ele tem que ser vantajoso para que quem for contratar a empresa pública possa ter essa justificativa lá na ponta. Então assim, é o modelo ganha-ganha. Quem for contratar vai ganhar, a empresa que está conosco vai e a própria MTI também tem a sua parcela de ganho. Então é um modelo inovador que a MTI também começou lá em 2019 e que hoje a gente está colhendo os frutos. Outro modelo inovador que a gente ouviu falar aqui no Secop 2023 é na oferta de serviços de nuvem. Vocês têm um acordo que inclui um novo data science, pelo que eu entendi, pelo qual vocês vão ser capazes de oferecer. Conta para a gente como é que funciona esse modelo que também é inovador. Esse é um outro modelo também de parceria que é o nosso. A gente, em 2019, a gente se reposicionou estrategicamente. Nós trabalhamos fundamentalmente agora com parcerias estratégicas. A gente fez uma parceria com a Zadara, onde junto com a MTI a gente entrega os conceitos de nuvem pública, mas de forma privada. Então assim, a gente tem lá na MTI toda a estrutura e a gente entrega isso como serviço. Essa é a grande coisa. Então assim, você sai do modelo do CAPEX e entra no modelo do OPEX e paga pelo que consome. E outra, você tem uma previsibilidade, porque você, na nuvem pública, você tem os custos de sair e voltar para a nuvem. Nós não, a gente não vai cobrar isso. Então é um modelo também inovador, onde a gente acha que vai agregar muito para o setor público. Então saímos na frente e também já assinamos e já estamos celebrando os primeiros contratos, trazendo benefícios para todo o setor público. Eu imagino que o foco inicial seja em órgãos estaduais, mas não há limite. Não há limite. Pode ser poder judiciário, poder executivo, poder legislativo de todas as esferas, seja federal, municipal ou estadual. A gente está apto a fornecer esse serviço.